O diagnóstico de serotocone pode ser feito clinicamente naquele paciente no qual o grau de astigmatismo e de miopia na maioria das vezes vai progredindo, associado com baixa divisão. A cada consulta se observa o grau alterando, a cada consulta observa que a visão vai diminuindo, é um diagnóstico clínico, geralmente nos casos mais avançados. Nos casos incipientes, nos casos mais brandos, a gente lança mão de exames complementares, como a topografia da córnea, que vai mostrar a curvatura da face anterior da córnea. Com a topografia da córnea, observamos a superfície, a curvatura e a regularidade da córnea. E o pentacã, ou uma tomografia corneana, onde eu consigo avaliar a curvatura, a espessura e os mapas de elevação. Na tomografia corneana, ou pentacã, reproduzimos mais uma vez a superfície corneana, avaliamos a espessura da córnea e vemos os mapas de elevação anterior e posterior. Basicamente, portanto, são duas as formas de diagnóstico de serotocone, o diagnóstico clínico e o diagnóstico através dos exames complementares. Existem, inclusive, casos em que o paciente não manifesta clinicamente e vem, por exemplo, para uma cirurgia preliminar ao grau do óculos, que é operar de miopia, hipermetropia ou astigmatismo. E nos exames de topografia e tomografia da córnea, observamos um serotocone incipiente, contraindicando, obviamente, o tratamento do grau do óculos, indicando-se o tratamento do serotocone. E nos exames de topografia e tomografia.